O caso foi investigado pela Delegacia da Mulher de Pato Branco. De acordo com a delegada Franciela Alberton, o homem e a esposa cuidavam de crianças em casa, uma espécie de mini-cresche. A delegada explica que as investigações começaram após uma mãe que deixava a filha de dois anos com esse casal fazer a denúncia. Imediatamente essa criança foi encaminhada para exame pericial, tendo o laudo confirmado a possível abuso sexual diante das lesões encontradas. Somadas à palavra da vítima, que identificou o investigado como abusador e delimitou, declinou de que forma que foi que ele praticou o abuso, de que forma que foram os atos libidinosos por ele praticados, porque não chegou a haver conjunção carnal. Foi então representado pela prisão preventiva desse investigado, em razão da possibilidade, do risco de que outros abusos pudessem ocorrer, já que ele mantinha em sua residência outras crianças sob seus cuidados. O homem foi preso preventivamente na manhã de hoje. As investigações para saber se outros abusos aconteceram continuam. A esposa, que também o auxilia nos cuidados das crianças, a princípio não tem qualquer tipo de envolvimento, muito menos conhecimento desse fato. Também não podemos afirmar que há outras crianças que tenham sido por ele abusadas, ou mesmo afirmar aqui que ele praticou esse abuso. Esse fato está sendo investigado, ele está sendo preso preventivamente, e somente o juiz de direito vai dizer se ele praticou ou não o ato. Está sendo investigado, através das outras crianças que permaneceram sob os cuidados dessa família, se houve ou não outros casos de abuso. Franciella faz um alerta aos pais. Fiquem alertas acerca do local onde vão deixar seus filhos e para quem vão deixar seus filhos, para quem vão entregar suas crianças cuidados, que se resguardem, que procurem buscar informações, que verifiquem, que estejam atentos e conversem muito com seus filhos. Expliquem, orientem, questionem, para ter certeza que nada de mal esteja acontecendo a eles e que se algo venha a acontecer, que venha com a máxima urgência possível para que isso se cesse.